RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre a representação das relações entre clima, vegetação, relevo e os animais que vivem nessas regiões. Bom, como nós podemos ver nessa figura, o planeta Terra é muito grande. Nosso planeta possui uma grande variedade de climas, relevos e vegetações, como podemos ver nessas figuras aqui. Temos climas que são mais frios, climas que são mais secos, climas tropicais, planaltos, planícies e depressões. Temos regiões com cachoeiras, que são ricas em água, regiões desérticas, regiões montanhosas, enfim, uma grande variedade de regiões e diversidade de clima, vegetação e relevo. Sabemos que alguns animais são encontrados apenas em locais específicos, como, por exemplo, os camelos, que são encontrados muito mais comumente nos desertos e os ursos polais, que são mais comuns de serem encontrados nos polos terrestres. O mesmo acontece com vários outros animais, ou seja, existe uma relação entre o clima, a vegetação, o relevo e os animais de um determinado local. Isso torna possível, então, a construção de mapas da distribuição da biodiversidade, ou seja, elaborar mapas que nos mostrem os locais onde esses animais vivem, destacando como são esses ambientes e, assim, entender a distribuição dos seres vivos em nosso planeta. Antes de mais nada, vamos definir dois conceitos muito importantes, o conceito de bioma e o conceito de biosfera. Biomas são áreas do nosso planeta que apresentam um clima bem definido, flora, que é a diversidade de plantas, fauna, a diversidade de animais, condições ambientais próprias, como luminosidade, altitude e relevo. O planeta Terra possui uma grande variedade de biomas terrestres, como nós podemos ver neste mapa aqui. Neste mapa, então, nós podemos ver a representação dos diferentes biomas que existem no mundo todo. No Brasil, então, destaco essa região que é onde fica o nosso país, o Brasil, nós temos exemplares de biomas de floresta tropical, subtropical, savana de campo, caatinga e estepe, que aqui no Brasil nós chamamos de pampas. Então, por exemplo, pensemos no bioma amazônico. Este bioma possui características marcantes de clima quente e úmido, por conta das chuvas que acontecem um ano todo, solo pobre em nutrientes, uma grande diversidade de rios. Por conta desses fatores todos, a Amazônia possui uma flora e fauna muito diversa. Por possuir essas características, então, a Amazônia tem uma grande riqueza de seres vivos que só existem lá naquela região, por conta dessas características que esse bioma possui. Por conta, então, de todos esses fatores, o clima, a chuva, o solo, a diversidade de rios, é que dizemos que a Amazônia é um bioma. Um camelo, por exemplo, que prefere ambientes mais quentes, como este deserto, não sobreviveria muito bem no bioma amazônico. Da mesma maneira que essa onça, que sobrevive muito bem no ambiente amazônico, não sobreviveria bem no deserto, que é de clima seco e quente. Se entende por biosfera, todos os organismos vivos interagiram entre si e com o ambiente. Ou seja, a biosfera compreende a interação, a união com todos os biomas interagindo entre eles, integrando, então, os biomas terrestres, os ambientes terrestres, os ambientes aéreos e os ambientes aquáticos. e como esses ambientes interagem entre si. Uma ferramenta online muito interessante é o site MOL, Mapa da Vida ou Map of Life em inglês. Nesse site, a gente consegue ter acesso a quais espécies existem em determinadas regiões do planeta. Por exemplo, vamos avaliar, então, o estado do Ceará, que fica aqui no Brasil. Ao avaliar, então, o Ceará, ele irá destacar para a gente quais espécies vivem nessa região. O bioma que está presente no estado do Ceará é a caatinga, que tem um clima semiárido, plantas que possuem adaptações para reservar a água e evitar a desidratação. Portanto, então, um ambiente com um bioma muito quente, com poucas chuvas, e com uma vegetação que geralmente é baixa e tortuosa e uma terra árida, ou seja, muito seca. Os animais e plantas que encontramos nesse bioma são adaptados a viver neste local com essas condições. Então, um ambiente seco, com poucas chuvas e terra árida. Por hoje é só. Hoje nós aprendemos o que é bioma e biosfera. Vimos alguns exemplos de bioma e vimos também como as características de um bioma podem influenciar na distribuição das espécies. Bons estudos e até a próxima!